Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui, mais uma vez, novamente, jogando Shadow of the Tomb Raider. E eu estou aqui numa espécie de Crypta, ou tumba, ou sei lá que... Opa, isso não é bom, isso não é bom. Droga, erradinho. A criatura é bem rápida, hein? Olha, engraçado. Morre, morreu. Opa, recarrega, Lara. Está recarregado? O que eu tenho que fazer? Ah, já sei. É meio óbvio, cara. Está meio que assim, na cara. Legal, Lara, é só saltar agora. Tem que ser rápida para o gás não voltar. Legal. Espero que não tenha criaturas aqui. Vou liberar isto aqui. E vou... Liberar isto. Ah, caramba, quase cê cai, hein? Vamos liberar isto aqui. Cuidado com o gás, cuidado com o gás. Legal, vamos embora. Jerônimo! Vou pegar este aqui. Não tenho espaço suficiente para isso. Vamos lá. Opa, cura. Impossível. Não posso levar mais nada. Droga. Ah. É meio óbvio, não é? É elementar, meu caro Watson. Nossa, isso é que eu chamo de... Eu não estou gostando disso. Morre, desgraçado. Morre, morre, morre. Morre. Cura, Lara. Beleza. Vamos lutar aqui. Partendo. Morre. Morre, desgraçado. Morreu. Morre, morreu. Morre. Ufa. Isso é que eu chamo de combatezinho complicado. Bota complicado nisso. Mais? Não é preciso Droga Ah Mó de graça Pegar isso aqui Pegar isso aqui Legal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar alguma coisa aqui Ah Será que é isso aqui? Vamos voltar pra cima Espero que não tenha um comitê de recepção Aqui pra Larinha Vou dar uma olhada lá de cima Pra ver se Eu recebo alguma Dica Do que eu tenho que fazer Ah Só Eu já fiz Legal, legal Ah, cara, quer saber? Eu vou de minha tranca Se tiver qualquer criatura aqui Eu vou me descer o tiro Ah, beleza Consegui Consegui É, ponto pra você Lara Tumba concluída Bom Aqui é um local bastante agradável Mas é hora de cair fora Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Ficamos por aqui E até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau